Olá pessoal do canal Escócia for Family, Welcome to Scotland Hoje eu vou mostrar aqui a máquina de comprar um ticket para estacionamento Ela tem praticamente aqui no centro de Payser Então vamos lá, vou mostrar aqui, colocou a moeda Ela vai contando aqui quanto você fez o pagamento Apertou o botão Está imprimindo o ticket O ticket saiu Você fez muito rápido, viu? Deixa eu tentar mostrar o ticket Aqui, aqui fala quantos minutos Até a hora que você tem, tem direito Aqui começou a... nós estamos em 11h39 Aqui está marcando 11h39 Vai até meio de 9h Aqui são as moedas que aceitam Aliás, são os valores que aceitam, né? E aqui são os tipos de moedas que aceitam Não sei se vai dar para ver direitinho Mas está aí Com a mesma curiosidade Aí você cola no vidro do carro Aí você vai, cola no vidro do carro Colocando para frente Vou mostrar como que faz Vamos lá? Pronto Aqui pega, cola no... Coloca no vidro do carro aqui Ou deixa no... Ou deixa no... No caso aqui, como está chovendo Vai colocar na parte da... Colocar aqui na parte da frente É só destacar Tira inteira Tira inteira Isso Enrola... não Você tem que enrolar o papelzinho Sim? Isso Coloca... Coloca... Coloca aqui na pontinha aqui Aqui? Não, aqui Porque você tem que colocar a parte da frente E coloca ali Aqui Isso Aqui Mostra como ficou Pronto Pronto Está aqui Ficou o TIX até o horário Tem que retornar do início horário E se precisar renovar novamente Então tá Obrigado pessoal Só uma curiosidade mesmo Tchau, tchau Inscreva-se Dá joinha Like Até logo Bye, bye